Um utensílio A utensílio Eu uso um utensílio A faca The knife Cortei com a faca I cut with the knife A colher The spoon The spoon Mexo com a colher I stir with the spoon O garfo The fork The fork Eu pico com o garfo I prick with the fork I prick with the fork Vidro Glass Glass Eu bebo do copo I drink from the glass I drink from the glass A caneca The mug The mug Eu bebo do copo I drink from the cup I drink from the cup A tigela The bowl The bowl Eu como da tigela I eat from the bowl I eat from the bowl O prato The plate The plate Coloquei no prato I put it on the plate I put it on the plate Frigideira Pan Pan Eu cozinho na panela I cook in the pan I cook in the pan A panela The pan The pan Eu preparo na panela I prepare in the pan O prato The dish The dish Eu sirvo no prato I serve in the dish I serve in the dish O destinatário The recipient The recipient Eu coloquei no recipiente I put in the container I put in the container A saladeira The salad bowl The salad bowl Eu misturo na saladeira I mix in the salad bowl I mix in the salad bowl A bordo A board A board Cortei em uma tábua I cut on a board I cut on a board O misturador The mixer The mixer Eu misturo com o liquidificador I mix with the blender I mix with the blender O chicote The whip The whip Eu bati com o chicote I beat with the whip I beat with the whip A espátula The spatula The spatula Eu uso a espátula I use the spatula I use the spatula Escorredor de macarrão Colander Colander Eu escuo com a peneira I drain with the strainer I drain with the strainer Uma pastelaria A pastry Estou gostando de um doce Estou gostando de um doce I'm enjoying a pastry I'm enjoying a pastry O equilíbrio The balance The balance Eu peso com a balança Eu peso com a balança I weigh with the scales I weigh with the scales O termômetro O termômetro O termômetro O termômetro Eu meço com o termômetro Eu meço com o termômetro O forno O forno The oven The oven Eu cozinho no forno I cook in the oven I cook in the oven O cozinheiro The cook The cook Eu cozinho no fogão I cook on the stove I cook on the stove Uma panela A saucepan A saucepan Eu preparo em uma panela I prepare in a saucepan I prepare in a saucepan O microfone The mic The mic Estou ficando quente no microfone I'm getting hot in the microphone I'm getting hot in the oven 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 I'm getting hot in the oven